Onde está? Onde está? Onde está? Nossa, está muito cheio aqui Não gosto do lugar lotado Mas aqui fecha muito cedo, né? Fecha às 6 da tarde Então... Eu tinha vindo aqui ontem, né? À noite E eles... Acho que eu cheguei... E era às 7 horas da noite Estava pensando em vindo até mais tarde ainda, né? Só que eu estava fechado, né? Estava com uma placa, né? Fechado às 6 Aí estava vendo a internet Parece que no verão eles fecham até às 9, né? Só que... É dia especial, né? Só que a ocasião é especial, né? Então... Normalmente 6 horas, tá? Ó, agora dá pra enxergar Gion Mizu Temple Gion Mizu Dera, né? Um japonês O ruim é que muita gente fica andando ao contrário, né? Aí fica atrapalhando, né? Sim Será muito brava Ela começou pelo pânico Falou Qual houver um o tamanho desses aqui? É por isso que eu voltei. Normalmente eu não volto, né? Mas esse aqui tinha que voltar, né? Olha só, lavei a bicicleta, a roda da bicicleta. Então tá limpinha agora. É, mais ou menos, né? Se eu não me engano aqui é pago, tá? Só que não tenho certeza se é pago na parte inteira, né? Ou se não é só na parte de dentro, né? Mas vamos dar uma olhada. Olhando daqui de cima, dá pra ver a quantidade de gente que tá lá embaixo, ou se não tá subindo, né? Tá bem bonito isso aqui, hein? Pode ser que tenha restaurado isso aqui, né? Tá muito bonita a pintura, né? Ah, sim. Aqui que é a parte paga. Comprei o ticket, tá? Esse ticket dá direito a ir lá ao fundo, né? Então, custa 400 ienes, tá? Então... Não é um absurdo, né? Aqui é a vista de Kyoto, né? Lá provavelmente dá pra ver melhor, né? Então, vamos lá pra frente direto. Olha, isso aqui é o bastão. Nossa, é muito pesado isso aqui. E o guetá, né? A sandália de aço. Também é pesado pra caramba isso aqui. O monge fica musculoso ficar carregando isso aqui, hein? É muito pesado pra caramba. É muito pesado pra caramba. É muito pesado pra caramba. Esse trecho aqui, é o que tem a melhor vista, né? Ó, mais pra frente... Mais pra frente não tem essas árvores aqui, né? Por que que eu sei disso aí? Porque eu vim ontem à noite. Eu vim umas 5 da tarde, né? E... começou a ficar escuro. Quando tá escuro, não dá pra enxergar nada, né? E essa parte aqui, só dá pra enxergar aquela torre lá na frente, né? Então... fica bem prejudicado a vista, né? Então eu voltei aqui de novo, né? Na parte da manhã. Ó, aqui é a melhor parte. Porque pega tudo, né? Pega aquela parte lá... E a pagoda, né? Lá no fundo. Mãe, você fala pra você. Que suave, né? Não, ela não bateu, né? Não, ela não bateu. Nhe, ela não bateu. Que suave, né? Só que ele não bateu, né? E quando a gente fica... Vamo, vem, 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 vem... Que suave, vem. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri